Superior Tribunal de Justiça decide que o fim de ação de bens reservados inicia a prescrição de bem omitido em inventário. A terceira turma do STJ decidiu que a prescrição do direito a discutir a inclusão de um bem sonegado no inventário começa a ser contada no momento em que a parte prejudicada tem ciência inequívoca de que isso ocorre. Se o bem em questão é alvo de ação de bens reservados, esse prazo começa a contar com seu trânsito em julgado, pois é quando se define se ele deveria ou não constar na partilha. O processo analisado envolve uma casa comprada em nome de uma mulher casada em regime de separação de bens e sua filha. Após a morte do marido e da assinatura da partilha amigável de bens em 1991, a venda da casa foi questionada por um oficial de registros. Isso porque o marido possuía filhos de um relacionamento anterior e a partilha não incluiu o imóvel. A mulher então entrou com uma ação de bens reservados contra os herdeiros, que só depois do trânsito em julgado, ajuizaram uma ação de sonegados em 2013 por acreditarem que a casa deveria ter entrado na partilha. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a prescrição por entender que o prazo para a ação de sonegados é de 10 anos a contar do encerramento do inventário. Os herdeiros recorreram ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, afirmou que somente após a declaração judicial feita na ação de bens reservados é que os herdeiros tiveram certeza da existência do direito e que este deve ser, portanto, o prazo inicial do período de prescrição. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial, afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da ação de sonegados referente ao imóvel.